A missão SOS Vida Nova abre suas portas na noite desta quinta-feira para o momento de espiritualidade e oração. A programação começará às 20 horas e faz parte da agenda de eventos do período da quaresma que tem um significado especial de espiritualidade para a comunidade católica. Destaca César Brinkman, coordenador da missão SOS Vida Nova. É um momento de oração muito especial, é o grupo de oração que acontece toda quinta-feira, mas hoje a gente procurou trazer alguém de fora para estar conduzindo esse grupo de oração, que é a Neide, a Neidinha lá de Capanema, o pessoal conhece que ela é uma pregadora muito boa, que faz a coisa acontecer, então nós estamos convidando a comunidade para vir participar desse grupo de oração, desse momento especial de oração, que envolve os nossos acolhidos, a família, e é muito bom que a comunidade venha prestigiar, tanto pelo momento ótimo de oração, mas também para ter essa integração com os nossos acolhidos aqui também.